Mas vai pegar a Chapecoense, o Atlético é muito melhor, vive um momento muito melhor. O Flamengo vai pegar o Bragantino, que está numa situação boa. É jogo difícil. O Flamengo, nos últimos jogos, tem tido desvantagem contra o Bragantino. O Atlético pode aumentar a sua vantagem e, com isso, buscar o título até o dia 31 de outubro, que eles vão duelar. É por isso que o Atlético só perde para o Atlético. É, né, Pascoal? Você falou isso ontem aqui. O Atlético Mineiro só perde para o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro patinar. Até porque, João, estatisticamente, o time do Flamengo, sem os jogadores que servem as seleções, tem um aproveitamento de décimo lugar no campeonato. Todas as vezes que esses jogadores saem, o Flamengo perde rendimento. E quase o Flamengo vai passar esse tempo todo. E o Atlético Mineiro também, a gente tem que dizer, que cede muitos jogadores para as seleções, não só da seleção brasileira, o Arana, mas cede jogador para a seleção do Paraguai, para a seleção do Chile, para a seleção do Ecuador, para a seleção da Venezuela. Toda hora vive cedendo jogador para essas principais seleções, que jogam, que disputam as eliminatórias da Copa do Mundo. E aí cai o rendimento. Claro que cai o rendimento. Você viu ali? Fazem falta, né? No último... Olha lá, Pascoal. O Flamengo, Isla, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Não estarão aí nas três próximas rodadas. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Vou até deixar o Isla de fora nesse momento. Isso aqui dá uma modificada no jogo do Flamengo, que é outro Flamengo. E o Atlético tem o Júnior Alonso, o Guilherme Arana e o Alain Franco, que não é um titular hoje. Faz diferença, mas é muito mais difícil para o Flamengo se recompor diante dessas convocações do que para o Atlético Mineiro. Agora, nessa jornada aí, até 5 de dezembro, que é quando termina o Brasileirão, o Flamengo tem 21 jogos, ele tem 18 pelo Brasileiro, duas semifinais da Copa do Brasil e uma final do Libertadores. São 21 partidas. O Flamengo joga abaixo, Pascoal... Mas pode chegar à final da Copa do Brasil e ter também a decisão. Mas aí é depois, mas aí é depois do dia 5. Então, até terminar o Brasileirão, ele tem 21. Ele joga abaixo de três dias de diferença um jogo do outro. Dá 2,8 ou alguma coisa. O Atlético joga 3,33. O Atlético tem uma quantidade menor. O Atlético tem 18 partidas até 5 do 12, porque ele tem 16 pelo Brasileiro ainda e duas da Copa do Brasil. Agora, as convocações, elas mexem muito mais no sentido do jogo do Flamengo do que do Atlético. Nenhum jogador, nenhum clube deveria jogar com um jogador convocado. Se o Tite tivesse convocado, Michael, Vitinho e o Pedro, mesmo assim o Flamengo não deveria jogar, que não são os titulares hoje. Não é correto. O jogo de futebol, é isso que é uma das coisas que mais me impressiona. Como o dirigente não enxerga isso, né? O jogo de futebol deveria ser um negócio sagrado. Você não pode jogar todo dia. Você tem que criar o ambiente para trazer o seu torcedor, para cobrar o ingresso que você quer cobrar. Ali, eu quero cobrar 900 pau. Perfeito. Você tem torcida para pagar 900? Legal. Você tem o ingresso a 40, para 20, para essa galera aqui? Claro, não vai todo mundo que pode pagar 20 e vai ter lugar no estádio. Mas um equilibra o outro e você traz sua torcida. Agora, nesta sequência de partidas, você esgota o torcedor. É um abuso a quantidade de jogos. Agora, o Flamengo é prejudicado? É óbvio que é. E o Atlético também. É que a gente está vendo quem é mais prejudicado. Mas ambos são prejudicados. E o futebol brasileiro, como todo. O Almeida também, que tem três jogadores de seleções. Também. Está mais difícil ainda para ele, porque ele está longe desses dois e ainda está cedendo o jogador. Não importa o nome do jogador. O que vale é a convocação. E é o fim da picada, cara. É o fim da picada. A gente obriga, a gente não consegue permitir que um clube que faz alto investimento possa competir em todas as competições, em todos os campeonatos. Acaba sendo prejudicado por ter um investimento em um elenco melhor. Mas é porque você chega na fase final de todos, aí chega uma hora que você fica imaginando. Qual é que ele vai atirar pela janela? Ele vai atirar nenhum. Copa do Brasil que dá uma fortuna? Não pode. O brasileirão paga bem? Não pode. Libertadores que colocam você para o mundo? Sonho da Libertadores. Não pode. E aí é o seguinte, chegando na final de Copa do Brasil, tua temporada vai terminar depois. Vai chegar. Doze, né? Isso, isso. E aí você está classificado se ganhar Libertadores para o Mundial de Clubes. Que vai ser no início do ano que vem. No início do ano que vem. E as férias? Ah, esse é o problema. Aí começam a juntar, juntam-se os problemas. Esse é um assunto que tem que ser resolvido com urgência no futebol brasileiro, entre tantos outros. Mas isso, João... Não pode ter jogo de clube no dia de jogo de seleção brasileira. Tem que dar um jeito. No dia e no período, João. No período. Porque quem investe mais, monta melhores elencos, monta melhores estruturas, acaba sendo prejudicado. Isso aí é uma estrutura e vale para Flamengo, para Atlético, para Palmeiras, para todos aí que fazem um alto investimento e que estão perdendo jogadores. O Palmeiras, por exemplo, não terá o Everton, o Gustavo Gomes... E o Piqueires. E o Piqueires são jogadores também importantes. No contexto, claro, que o Flamengo... Dos cinco da sua linha defensiva, sai três. Exatamente. Só uma coisinha. O Calçário tem razão. É impressionante como a gente não consegue resolver esse tipo de problema. Tem que resolver. Tem 30 anos... 30 anos que a FIFA disse o seguinte. Data que tem jogo reservado para a eliminatória de Copa do Mundo. A chamada data FIFA não tem jogo em... Os clubes não são obrigados a ceder os jogadores, não ter jogo cedendo os jogadores para a seleção. Ai, pai. Aqui continua do mesmo jeito. Na Europa parou. Todos os países que a gente tem conhecimento, os países de primeiríssimo nível do futebol e o Brasil é um país de primeiríssimo nível do futebol. Diga, Zinho. Não, o pior, né? Você na convocação anuncia que não vai haver os jogos. Ou quem cedeu os jogadores não vai atuar. Tanto é que foi motivo de matéria de todos os programas. E aí você volta atrás dessa decisão, aí entra aquela fala do Landim. Parece que tem uma CBF, uma outra CBF trabalhando por trás disso tudo. Forças ocultas. Imagina-se, o que é o ideal na vida de um clube? O que seria ideal? Um clube brasileiro. Você ter 11 jogadores de seleção. Você gostaria? Eu adoraria. Sonho, sonho dos torcedores. Só que você não pode. Se você tiver, você não joga. Aí você vai jogar com todas as reservas. Você vai passar metade do campeonato sem ter os seus jogadores. Sem ter os seus jogadores. Por que você não encontra... 43%. Por que o europeu não faz isso? Você pega os grandes. Os grandes. Não estou falando da... Estou falando do Alavés, na Espanha. Não estou falando do Real Madrid. Aí você tem jogadores saindo para várias seleções. Se bem que o Luiz Henrique não chamou ninguém do Real Madrid. Mas assim, o Manchester City não joga. O Manchester United não joga. O PSG não joga. Não entra nem... Não entra... Tem muito clube que na data FIFA, para quem fica, ele dá quatro, cinco dias para o cara respirar. Aí você vai olhar. O cara está em Ibiza, no meio da data FIFA. Aí ele volta. Porque é o seguinte, ele vai treinar sozinho. Aí ele fica ali passeando. Pô, você deu uma recarregada. Agora vai voltar. Isso não permite que o futebol brasileiro realmente seja grande. A gente sempre tem que ficar reboque do resto. Olhando para lá e falando, pô, os caras são bons, hein? E a gente aqui, destruindo todos os dias esse sonho que é ter um futebol. Porque assim, no meio da pandemia toda, com queda de receita, o que a gente trouxe de jogador de fora, e bom, não é só jogador de... Vem com o nome. Vem com o nome e vem com o jogo. Cara, e precisa pagar isso. Você paga como? Com esse calendário. Olha lá. Galo pode chegar praticamente campeão. Eu peço a gentileza ao nosso Fabrício da Nação, e que coloque novamente aquela tela aí, mostrando a trajetória dos dois times. Tanto de Atlético, como de Flamengo, já contando com a rodada de amanhã do Campeonato Brasileiro, até o encontro deles no dia 31 de outubro, domingo, 5 da tarde, no Maracanã. Essa é a sequência. Por exemplo, já para o primeiro jogo, o Flamengo tem sete ausências confirmadas, incluindo os jogadores que estão convocados, e os outros três jogadores não poderão atuar. E o Bruno Henrique, bem mais ou menos. E o Bruno Henrique, ele viajou com a delegação, mas ele é dúvida. Então, ele pode ficar no banco de reservas ou nem ser relacionado, já se preparando para aquela sequência toda ali. Ozinho, analisando os adversários, quem tem a trajetória mais pesada? Pensando nos rivais ali. Sim, eu desde o início tenho falado, a tabela para o Flamengo é mais pesada, é mais pesada. Eu olhando aí, principalmente esse início, que joga contra o Bragantino e o Fortaleza fora de casa, com esses desfalques todos, se o Flamengo tropeçar, o Flamengo tem que ganhar seis pontos nesses dois jogos. Se ele tropeçar, se ele empatar, não estou falando nem de perder. E o Atlético, que tem todas as possibilidades, porque é muito superior à Chapecoense, que é o jogo fora de casa, mas o Atlético é muito superior. A Chapecoense só ganhou um jogo nesse campeonato, foi contra o Bragantino. Então, o Atlético ganhando, e depois ele pega o Ceará em casa, no Mineirão, com a sua torcida que é gigantesca, apaixonada e que incentiva muito, o Atlético faz os seis pontos e o Flamengo tropeça nesses dois jogos, encaminha muito esse título, porque o Flamengo tem dois jogos a fazer. Muita gente diz, ah, porque o Flamengo tem dois jogos a fazer. Mas é contra o Grêmio, com a corda no pescoço fora de casa, e contra o Atlético Paranaense, que tem bom time também, e que pode estar brigando para querer estar na zona de classificação da Libertadores, se não consegue vencer a Copa do Brasil. Tem a Sul-Americana também. Enfim, eu acho a tabela mais pesada e essas duas próximas rodadas para definir muito o que vai acontecer para a sequência do campeonato. São 15 pontos até eles se encontrarem, né? Eles vão disputar 15 pontos, cinco jogos, 15 pontos com a vantagem do Atlético. Chega uma hora que se ela aumentar, dá aquela desanimada, você começa a olhar para a Libertadores e para a Copa do Brasil, e a Copa do Brasil assim com cifrões, né? 70 milhões para o campeonato. A diretoria fala, peraí, e sabe o que tem de legal aí? Você vai imaginar agora um Flamengo e Atlético brigando pelo Brasileirão, tá? Mas eles podem fazer a final da Copa do Brasil. Então, mesmo que o Atlético escape no Brasileirão, você tem uma final contra ele. É possível, é possível. Se as grandes forças das semifinais passarem, se as grandes forças, futebol não é certeza, mas se as grandes forças passarem, você vai criar um jogo para medir forças ali. E isso mexe, não na disputa do brasileiro, mas diz para quem, se o Atlético escapar... Ô, Calçade, tem outro detalhe, hein? Eu vou fazer a final com você, hein? Eu vou provar que sou melhor. Qual é o detalhe, Zinho? Não, o detalhe é o seguinte, é porque eu estou querendo até passar um pouco de outubro. Você vai para novembro, que é o mês da decisão da Libertadores, vai ter que ser encaixado nesse mês esses dois jogos que faltam para o Flamengo, com convocação para a seleção também, novamente. Tem data FIFA novamente. Como vai encaixar isso tudo com os desfalques? Então, por isso, eu acho que o Atlético, como o Pascoal fala, só pede para ele mesmo o campeonato, a tabela, tudo o que aconteceu, por mérito do Atlético, porque a torcida do Atlético, eu acho que a gente já... Ah, não estamos falando que o Atlético está sendo beneficiado, não. O Atlético fez por merecer estar com essa vantagem. Só que, no momento, a tabela com data FIFA, com tudo que tem, ainda que encaixar jogos, fica muito mais propício para o Atlético arrancar e até definir o campeonato bem antes. É, o galão da massa. Será que o Flamengo vai sobreviver a isso aí? Eu tenho até aqui um time provável, né? Porque ontem eu tinha falado que o Bruno Henrique, ele jogaria. Mas aí surgiu essa lesão e ele pode ficar... É bem provável que o Bruno Henrique não jogue amanhã. Então, o Flamengo, bem próximo aí da realidade, é esse aí, ó. Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, William Arão, Andréas Pereira, Tiago Maia está voltando. Essa é uma boa notícia. Pode entrar ali o Tiago Maia. Ou o Kennedy, Vitinho, Michael Israel e Pedro. Vamos supor que esse time... Três volantes? É, pode ser. Mas o Andréa jogaria mais à frente, né? Porque o Andréa também é um meia e o Tiago Maia voltaria. Com aquele time ali que nós mostramos, dá para encarar essa sequência aí de três partidas? Bragantino fora, Fortaleza fora e Juventus... Se você analisar jogador por jogador, se você parar para analisar jogador por jogador, é um time bom. É um bom time, né? Agora, você vai ter que analisar uma outra situação. É o conjunto, os jogadores que faltam, os jogadores que estão na seleção. Essas coisas fazem diferença. Não adianta você ter só o grupo. O grupo é muito legal, mas entra o conjunto, como é que os caras jogam, essa avaliação toda. Esse time do Flamengo é suficiente para ganhar no Bragantino? Vou responder com uma letra. O! 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 Como é que é, Pascoal? É suficiente? Uma, vou responder... Ganha no Bragantino? O! Fortaleza, lá no Ceará. O! É melhor time... Juventude no Maracanã. O! É melhor time que Juventude, é melhor time que Bragantino, é melhor time que Fortaleza. Mas... Mas aí entra, como diria no Rio Grande do Sul, mans... Mas... O que é que acontece? É futebol, gente. Ou seja, vai ter que... Esses caras não estão treinando, esses caras não estão jogando toda hora, todo dia. Vai ter que superar essas adversidades todas. O Flamengo, sem os titulares, não tem o aproveitamento, tem menos da metade do aproveitamento do time. Os caras são muito diferentes. Porque são titulares muito pesados. É por isso que eu digo pra você, eu discordo do Flamengo de muita coisa. Sim. Muita coisa. Do jeito do Flamengo fazer as coisas, eu discordo de muita coisa. Mas eu tenho que analisar com frieza e ver que o Flamengo tem razão de reclamar. Páscoa, se sobreviver a isso tudo aí também, o malvadão vai ficar mais malvado do que o Flamengo. Aí é o malvadão. Rapaz, porque é muita diversidade, né? Muito. Muita pedra no caminho. A gente não sabe como é que cada clube vai lidar. Por exemplo, o Atlético já teve um problema com o Diego Costa. A gente está até falando no intervalo aqui. A gente viu o gol do... Não foi dele, mas foi dele. O gol do Hulk, o gol que o Hulk preparou na vitória sobre o Internacional. que é aquela... Aquele... O cara fisicamente ele é excepcional e ele tem uma força que ele usa toda essa força. O cara pode ser grande e não usar. Ele usa, ele coloca, estica a bola e dá um tapa, né, Páscoa? Quem é que vai tirar a bola? Ele prepara o gol da vitória. Então, o seguinte... As últimas rodadas, o mês de novembro, dezembro, o início do mês de novembro vai ser um mês que eu não sei como eles vão lidar. Então, você pode ter problemas. O Atlético, o Flamengo, qualquer time. O Corinthians, que a gente estava falando do início do programa... O jogo outro vai ter que tirar, Calçadinho. Vai ter que tirar, mas se tira o Hulk sem o Diego, se você tiver o jogo do... O Hulk jogar todas, eu não acredito. Sem o Diego, se o Diego não tiver voltado, já é outro Atlético. Mas o Hulk gosta de jogar. É igual o Dudu. O Hulk gosta de jogar. Mas o desgaste, o Pascoal, o Flamengo, vai, estamos falando do Atlético, estamos falando do Flamengo. O Flamengo tem nove jogos do dia sete, como todos. Do dia sete de novembro ou dia cinco de dezembro, menos de trinta dias, ele tem nove jogos. Nos próximos trinta e três dias, Calçadinho, serão onze jogos. Onze jogos. Aí você tem uma final de Libertadores, uma final de Libertadores, no dia vinte e oito de novembro, está marcado lá. Então, mas no dia vinte e oito, está marcado o Ceará para ele. Isso aí vai ter que botar em outra data. Vai ter que botar em outra data. Ou antes ou quando... Ou veja vinte e nove. Eu digo, o mês que já está empacotado, está pior ainda. Então, assim, com titulares, com reservas, assim, a sequência, uma sequência que é muito difícil prever o que vai acontecer com qualquer um deles. Você pode, se perde dois, três, Pascual? Por isso aqui, essa largada, o Zinho estava falando, o Zinho falou com razão e até conhecimento de causa, né? Porque é o seguinte, os três próximos jogos do Flamengo são jogos complicados. Se o Flamengo não conseguir vencer, e o Atlético já der essa respirada, acabou. Um abraço para o Gaiteiro, encomenda a faixa, é galão campeão depois de 50 anos, campeão brasileiro e bonitão. E aí você faz a final, se chegar à final da Copa do Brasil, você tem o jogo para dar a resposta por ter... Eu digo, a gente está falando de coisas que trazem competição.